povo brasileiro todo mundo como é que é teu nome o nome é Wagner César Rodrigues Wagner César aí ó show de bola cara você mora aqui em Colombo né estamos lá de bairro alto bairro alto isso aí ó todo domingo aí todo domingo não perdemos nenhum tubo e soltamos aqui na feira e é inscrito do canal né já começamos o Black Fighter Cisco isso aí ó vende-se tudo outro você trouxe até uma rodona aí cara a roda é o patrão que soltou a roda lá o patrão tá vendo tá vendendo a rodinha tá vendendo até a roda é isso aí ó e ó eu quero ver se você vai pôr que trem arde cedo lá hein ah isso aí ó você tá fazendo cotação aí cara você tá fazendo aí ó menos da metade menos nossa senhora hoje é pra estourar a boca do balão você só a pecinha tá louco coisa boa aí ó a lojona do Fernando tá montada aí cara esse é um preço um beluco pra você aqui ó a princípio eu vendo a 200 reais cada um tem que achar esse homem aqui pessoal todo domingo segundo pátio aqui ó a entrada é ali ó a entrada é ali vem aqui direto fala com o Fernandão aí ó 150 conto em cada um compra do homem aí deixa eu pegar lá um cartão lá peraí 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 tem um grupo nessa na parte de trás ali no na parte de trás caso queira acompanhar aí ó é só escanear aí já era o escaneio quer que eu carlo carlota estável de Araújo 1488 bairro Boa Vista garimpo antiguidades compra e venda o homem compra e vende né aí ó tem pra ninguém abraçado com a coca-cola é ele a coca-cola é pau aí vamos que vamos chama no drone editor só que não né só que sim isso aí porra aí ó imagina você meia vira e vai se separar mas é um presentão boa que ela funciona né dá para ela casou agora que eu vou dar para ele ela 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 já correu da câmera não é um bom começo né já leva um pneuzão para o caminhão também ó né ó já leva um pneuzão para caminhão e vamos fazer frete né vizinho pronto é aí ó que beleza mega sena da vida ela vazou né aí ó tudo bom como é que tá bom você fez uma 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 parte veio aí é tua filha mesmo que bacana uma semana uma semana visitando aí tudo bom você é um papai noel que ficou careca ou é um caboclo que vestido do papai noel eu acho que é um caboclo vestido do papai noel né pia será que não é um ET cara não é um ET não velho não é um ET tô achando que ele deu uma disfarçada vezes ele perde a caixa só o louco você tá louco pega a caixa desse homem aí aí não adianta né jovem vamos levar esse papai noel aí pendurar ele né você tá doido isso aí pessoal oito horas 17 minutos oito e dezessete perona como tá desse jeito aí minha bateria já tá 44 por cento 44 por cento pensa será que vai dar boa então pessoal vamos tentar ser breve aqui é numa explicação do que é né para quem não conhece a história do bom Jesus do iguape é primeiramente ele foi conhecido como bom Jesus da cana verde lá em Portugal é uma réplica uma imagem né do bom Jesus do iguape então cana verde foi mandada para o Brasil no ano de 1646 ao chegar no Brasil mais precisamente na costa nordestina que era dominada ali por alguns piratas holandeses é essa imagem o pessoal né do barco do navio no caso jogar ao mar porque sabia que iam ser saqueados passado algum tempo foi encontrado por alguns índios né é na beira lá do mar junto com alguns azeites tal tal é na beira da praia e foi enterrado por eles numa posição é passado alguns dias lá algum tempo voltaram lá e ele estava em outra posição desde então daí é ficou conhecido como a estátua do bom Jesus do iguape tendo várias réplicas entre elas aí ali ó essa réplica em madeira show de bola é que o seu Arlindo trouxe para nós na feira aí é então tá aí a história do bom Jesus do iguape no Brasil e bom Jesus da cana verde em Portugal uma imagem que mostra Jesus ali é com as mãos amarrada tá uma parte do sofrimento que também é visto pelo catolicismo aí com uma representação de tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu para nos salvar e aí o senhor Arlindo 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 madeira ele é madeira esculpido é antigo né meu Deus bem antigo Rapaz do céu Pensa o serviço do rapaz Isso é uma peça dos 50 anos Quanto vale? 50 anos Olha só 1 real por ano 1 real por ano 1 real por ano leva o Cristo Isso aí Rapaz Todo respeito ao profissional Que fez e a representação Isso aí Show de bola Seu ar lindo Firme e forte História que é essa Que você me traz o rádio Eu não venho te ver Você vende o rádio O cara vai lá no vídeo Me desaforar com o rádio ainda Tudo bom? Voltaram? Faz tempo Aí sim Sítio cercado Como é que teu nome é? Rafael Rafael Camila Camila Isso aí Escrito nosso Gente boa Gente nossa Amigos nossos Tem um fogão desse Dá pra filmar Dá Vamos filmar Pela 100 quilos Esse tá lá na tua casa? Tá lá em casa 1.200 Pode buscar 1.200 reais 1.200 reais Espero que esteja saindo certo Fala o telefone É 998 40 80 52 Só isso Arlindo Esse é antigão também Bem antigo Esse eu tenho 100 anos 100 anos Meu Deus Tá lá na sua casa Pronta à disposição Aí pessoal Procura o homem E o teu endereço É do lado Carrefour Pinhais Praticamente né É pertinho O cara Só entrar no Mariantoneta Ali Facinho de achar Manda a localização O cara para na porta né Ó o dinheiro Tá aqui também Coisa boa Olha aí rapaz do céu Chega a ser bonito E vê né Vai botar um inteiro De dinheiro Cê tá doido Ó a bola de canhão Ó Tem 5 bolas Dessa aqui ó Aham Bola de canhão Meu Deus do céu Cara 4,5 quilos Rapaz do céu Ai meu dedão Né vizinho Deixa cair no dedão 5 bolas de canhão Nessa aí É 270 pau Mas nem para agressão Não serve cara Não Esse canhão Não tira de mim Eu mato no peito E desço na perna Ó Só por aqui Rapaz do céu Só o senhor mesmo Sra linda Eu nunca vi uma dessa aqui Eu busquei lá Lá no Paraguai Panara Eu tô achando Que o senhor Tem um lotezinho Lá no Vietnã Cara Eu não sei não Tomara Oi Esse aqui Tomada aí Esse? Aqui ó Tomada? Essa Essa branca aqui ó Essa? Ah as maçanetas Essa aqui é maçaneta do Opala Maçaneta do Opala Não Essa é do Opala De Porta Só aquela lá Essa aqui é de Porta Essa é de Porta 80 reais cada uma 150 as duas Senhor lindo Boas vendas Falou Tamo junto Valeu Tchau Tchau Isso aí Senhor Não segue ali Nas vendas dele Nós vamos andar Mais um pouco Aqui Depois vou ter que Pôr o celular Carregar lá Enquanto isso Eu dou um tempo Lá daí Depois filmamos Mais um pouco Aí pra vocês Se o celular carregar Isso aí Vamos que vamos Aí eu vou estar bem animado Esse lado aqui ó Roupas Bastante roupa Quando der prato E aí tia Parou de mandar Pra mim Primeira mão Tá vendo Marcelo Como que a gente Vai perdendo Espaço No coração Das pessoas Não Ele não tá o mesmo Mais Isso Isso aí ó Nas antigas Era meia noite E tava mandando Pra nós Aí ó De velcro Não Eu vou te falar Pra você Brincadeira E você Tá firme e forte aí Certo Certo Voltou né Ficou um tempo Fora né Marcelo Aí ó O bom velhinho É o bom velhinho Bom velhinho A casa Isso aí Lá no bairro Alta Loja né Marcelo Vai volta Epa Minonda Santos 2723 Show de bola Alguém faz o cleque Aqui pra mim Eu vi que eu tô com a mão só Faça favor Vamos voltar Peraí Vamos voltar Os anos 80 Vai Abre aí Não abriu Ah De novo De novo Fecha e abre Vai não fecha e abre Vamos voltar ao passado Abre agora Aí ó Né Santos Essa que era o somzinho E quanto mais durava esse cleque Mais o cartinho de dinheiro Essa carteira era bonita Era sempre vazia Era status Deixa eu ver A gente botava uns papelzinhos dentro Pra fazer volume né Não ela tinha que ser grossa E com bastante velcro né Aí ó E toda colorida né É verdade Como colocava a corrente Aqui ó Era o O kit Como é que fala O kit de desejo Um all star Uma dessa aqui O bonezinho da Da Nike mesmo né Da Adidas Adidas Isso aí E esses puleto aqui Esses puleto aí Eu comprei do Mike É novo né É novo Dei um all O Mike vendeu ele Mas 150 Não é um all Aham Isso aí seu santo Cara tem um jitra aí